Música 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 É pra aprontar Venha, 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 não tem bicho Música 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 Então, fui conhecer o Parque Xcarete lá e fui 8 horas da manhã fomos fazer o mergulho nas cavernas lindo, muito lindo, bonito tudo muito bem organizado põe o pezinho de pata e vai, mas é muito grande lá, só falam que é 20 graus aquela água 20 graus só se for o calor deles aqui porque pra mim aquilo lá tava zero Pensa, fiz até hipotemia tive que sair da água, tomar um cafezinho quente, me esquentar, é só eu fazendo esse fiasco, né? E aí galerazinho, bem-vindo lá o canal Parque também, vloga vloga no vloga Bom dia, bom dia galera hoje acordamos saindo aqui da Zona Ateneira agora sim vamos em direção a um parque muito legal que vocês vão conferir não só um, mas vários vídeos desse parque a gente vai porque diz que é o melhor parque de México sim, o Xcarete o que fala mãe? não sei como é que fala na verdade diz que até ele ganhou já melhor do que o parque da Disney é, ele já foi eleito o melhor parque pra se visitar na frente da Disney vamos ver então quanto que a gente pagou no ingresso por pessoa mãe? 160 dólares 160 dólares por pessoa então tem que aproveitar bastante lembrando que a gente pegou o Plus que tem incluso a comida nos restaurantes tem também incluso banho pra tomar no chuveiro armário e furar a fila equipamento pra mergulhar isso, negócio pra mergulhar junto com os pichos então, esse tá incluso também quem lembra dos primeiros vídeos que a gente postou aqui em Cancun? que a mãe tava reclamando eu acho que o motorista tava peidando e o motorista tava soltando uns pum descobrimos que não era culpa do motorista que essa parte saindo da zona hoteleira e chegando na zona hoteleira tem um cheiro muito forte de esgoto nossa, eu acho que é o fedor de esgoto mais forte que eu já senti na minha vida desculpa amigo, tu não peirou eu sei que tu não peirou mas tu peidou foi o esgoto, tá bom? deixa aquele like aqui ó esporte right se inscreve no canal pra gente chegar logo lá pra você dos mil inscritos e pra você fazer parte da família mais divertida do YouTube e aí e aí e aí vamos para o x carete esse parque que tanto falam aqui do México sim é muito legal vale a pena muito vocês conhecerem e uma das coisas mais legais sem dúvida nenhuma é aquele mergulho no rio que a gente foi e cara, foi uma aventura muito da hora galera, hoje vocês vão assistir pela gopro porque tá chovendo passa o pé aqui para entrar no parque a gente tem que limpar o pé primeiro o código de barra da pulseira a gente coloca aqui ó pronto passou aqui liberado vamos entrar no x carete isto vamos lá caraca galera eu achei que era de mentira são de verdade nossa que linda olha eles estão bebendo água olha brigando com o outro aqui briga sai da minha água aqui dentro agora a galera parou de chover parou de chover aqui dentro aqui dentro não chove então eu peguei essa câmara aqui a melhor pra vocês verem tem muita coisa legal aqui tem vários peixinhos enguias e aqui é a loja a gente tem várias coisas lá do x carete copo várias coisas ó caneca aqui é a lojinha deles vários brinquedos tira o sol aqui essa não tem brinquedo vamos embora quando a gente foi no riozinho lento eu fiquei com muito medo foi assustador porque tipo a gente entrava e era super escuro eu tinha visto num vídeo e eu achei que era tipo tudo muito escuro não dava pra ver nada eu achei que ia vir um morcego ou um jacaré puxar meu pé agora a gente vai vir aqui pegar os coletes e a gente tá de chulé tá de chulé tá de chulé não é chulé só você que tem chulé uuuu o pai não tem chulé não pegando o coletinho aqui salavida já vou colocando aqui aqui bora le rio amigo olá vamos le rio bora bora vamos pro rio galera diz que a temperatura do rio é 22 graus vamos ver se é verdade né Ashley hoje no dia de chuva né dia de chuva vamos ver tem um bicho aqui ó um dinossauro aqui ó não não tô brincando tô brincando pai malvado que pai malvado olha o rio olha o rio galera é isso olha que lindo ele é bem transparente olha o rio que a gente vai passar nossa ele é transparente pra enxergar o chão lindo vai passar por dentro dessa caverna não faz mal a gente acende a luz vamos lá galera vai ser bem da hora aqui ali embaixo que a gente vai começar tá já chegamos lá agora a gente vai entrar na caverna galera olha só tá com medo porque não tem que ter medo é uma caverna olha que da hora velho não é só nós e a avó vai lá corajosa pega a vovó chico e norris cuidado não corre vai cair olha o morcego Ashley olha o morcego mentira não é morcego é borboleta talvez a gente veja morcego mas não vimos ainda tá aquilo ali era uma borboleta olha que lindo nossa nossa olha isso que contraste hein do nada a gente sai no rio galera olha que legal tem um fio aqui que eu prendi a sofi em mim então ela tá presa em mim e a mãe tá presa na Ashley bora vó vamos experimentar essa aguinha vamos entrar galera vai você primeiro vai coragem não deve ter umas cobras um negócio assim caranguejo ai ai me bateu olha vó mentira venha venha não tem bicho não tem bicho ai que gelado venha galera escandalosa né galera não tem bicho não tem não tem pera Ashley segura na mão da mãe não assim eu vou segurar eu não tô conseguindo borrar a assassina tem bicho aqui? tem bicho não tem não tem não tem venha venha vamos perdeu o pé de pato perdeu o pé de pato? perdeu mesmo? galera a Sofia acabou de perder o pé de pato a Sofia tá puxando meu cabelo eu sou cavalo da Sofia galera vocês são muito escandalosos galera ai que susto ai que susto ai que susto eu sei que eu sei que a bota tava escondida vamos mergulhar um pouquinho pra pico aqui embaixo bora nossa eu tava muito medo da caverna podia ter um bicho pecado minha perna pena eu vi uns outros vídeos com as outras pessoas e daí era muito escuro no vídeo meu deus olha lá entram na caverna galera será que o Batman vai falecer? quem mais que mora em caverna? o Capdão o Capdão o Capdão a Malus galera olha o cenote lá olha olha a Ashley subiu na corda cuidado Ashley eu botei a cabeça não fiquei perto uma eternidade depois galera estamos muito tempo andando aqui dentro dessa caverna sério ela é muito comprida não é mãe? legal a gente percebeu que tem vários furinhos nela que acho que faz a gente respirar papai parece muito tipo um lugar um lugar relaxante eu tava falando as crianças ficassem desesperadas o tempo todo ia ser mágico olha olha embaixo da Ashley tem um pink ah mentira galera olha o coca nadando aqui por cima da água é uma cobra aqui ó é uma cobra de verdade tá nadando por cima da água aqui galera é muito firme então mas é uma cobra e pior que é uma cobra mesmo mordeu ai a cobra galera a cobra aqui ó trolei 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 é vou mergulhar aqui ó na caverna pra vocês verem na luz ó chegamos nessa ida é não mas que mais coisa vamos ficar pra lá vamos ficar pra lá mentira aqui é pra quem tá desistindo galera é só você ver essa escadinha aqui ó e já pode desistir sair fora mas as crianças gostaram por incrível que pareça tem cobra dinossauro morcego é na caverna da frente e as crianças querem ir vamos lá ver o morcego então vamos ah o cara querem ver o batman eu sou o batman aqui tem uma pique aberta a gente vê o céu né e ao mesmo tempo ver a caverna olha que doido só deitar aqui galera e relaxar assim de boa suave nadar suce no mousse pega o ranho passa no bigode pra dar aquela arrumada meu deus pra direita tem mais um túnel bora continuar bora não sei eu tinha falado tá cabuloso né tá bom né ali tá muito escuro olha aquela lá não vou não galera ó tá bom demais por aqui vamos sair o que você tá fazendo aí tá rolando os cabelos tá rolando os cabelos é por lá não vou não galera acho que por aqui tá bom vamos parar por aqui que eu já fiquei com medo olha aquela caverna lá lá muito escuro é isso galera esse foi o nosso vídeo da caverna é de novo é de novo olha os peixinhos muito de peixinhos eu falei pra que que é peixe esse ai meu deus cacetada do Faustão que isso cara muito da hora muito legal mesmo dá medo dá medo tá até que a gente não continuou naquela caverna ali porque aquela tava muito escura se você gostou não esquece se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal que a gente vai trazer mais várias aventuras aqui no Xicaresh tá essa foi a primeira de muitas espero que vocês tenham gostado bigodinho bigodinho tchau até o próximo vídeo ó segue o instagram que vocês estão perdendo os spoilers tá é nóis tchau